E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Corre pessoal, já tá disponível os jogos de outubro da Plus, hein? Bora lá? Oh meu Deus, que beleza! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, o primeiro jogo é Hell Let Lose! Yeah, bora lá! Hi Lorena! Hell Let Lose, jogo de guerra, hein? Primeira, segunda, terceira, sei lá, Primeira Guerra Mundial, deixa eu ver aqui. É, é isso mesmo, a ambientação da Segunda Guerra Mundial. Bora baixar? Opa, adicionar a biblioteca aqui. Opa! Vamos lá pro próximo. PGA Tour 2K21, jogo de golf. É, vamos adicionar também, opa! Vamos perder essa não. É claro! Bora pro próximo. Mortal Kombat X, é! Quem gosta de luta aí, show de bola, hein? Vamos adicionar também. É, tá bom. É, pessoal, esses são os jogos do mês de outubro do Naplan, já tá disponível, hein? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, olha lá! Playstation! Playstation! De todo o povo brasileiro. Playstation! Tchau, tchau! Tchau, tchau!